Sr. Presidente, a minha fala, em primeiro lugar, é declarar o nosso apoio, o apoio do PSD, o nosso voto é sim. E, em segundo, presidente, quando eu vejo aqui todos os senadores, os parlamentares, aqui eu vejo o deputado Vicentinho, que ajudou na Constituição, a senadora Glaze, e todos que, de forma direta ou indiretamente, ajudaram, eu fazia uma pergunta ao deputado Vicentinho e perguntava quais as capitais do nosso país que nós não temos ainda a Guarda Municipal. E eu vejo todos os senhores comemorando, e eu aqui vejo com muita tristeza. No meu estado, nós não temos a Guarda Municipal. Na nossa capital, Rio Branco, nós não temos a Guarda Municipal. Então, eu estou aqui votando a favor. Eu penso que, com esse projeto, nós regulamentamos, definimos as funções das Guardas. E queria pedir aqui que nosso prefeito, o governador, que é do Partido dos Trabalhadores, esteja assistindo a essa sessão e fique sensibilizado com esse depoimento dado aqui por todos os parlamentares, da importância que é a Guarda Municipal nas nossas cidades. Então, e lá no estado, que somos um estado pequeno, um estado muito pequeno, o estado do Acre, mas um estado com índice elevadíssimo de violência. E agora eu começo a entender, por conta dessa violência, é exatamente a falta da nossa Guarda Municipal. Então, eu queria parabenizar ao deputado Vicentinho e lamentar que, no meu estado, o estado do Acre, até hoje, nós não temos ainda implantado as Guardas Municipais. Parabéns, deputado. Obrigado, presidente.